Oi galera, eu sou a Vanessa. Ela é só o Romeu. Ele é o Romeu. E no vídeo de hoje... Seu nego está pronto. E no vídeo de hoje nós vamos ensinar você a mexer na sua Alexa, sem muita enrolação. A gente tem o costume de brincar com a Alexa no Instagram, onde a gente dá perguntas e ela responde, a gente faz perguntas e ela responde coisas engraçadas. E é isso que nós vamos mostrar pra vocês hoje. É a gente no Instagram, arroba Vanessa Patins, arroba Romeu Pinguinho. Vou deixar aqui pra vocês. Perdemos a nossa programação porque a Kira tá achando que faz parte do vídeo. Eu sou a atração principal desse vídeo. Alexa, Mia. Miau. Caraca, esse negócio está querendo roubar meu show. Perturbada, eu. Mas quem tá surtando é você. Alexa, fale sobre o meu pai. É um pescador muito chato do Rio de Janeiro que usa rabinho de cavalo e se acha. Alexa, fale sobre o nosso canal. É o melhor canal de todos. Curta o vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal. Não esquece, hein? Nós vamos mostrar pra vocês duas formas de brincar com o aplicativo da Alexa. Onde você faz a pergunta e a resposta. Você pode ir tanto pelo site como pelo aplicativo. E isso nós vamos mostrar pra vocês agora. Nesse primeiro momento nós vamos pelo site. Eu vou deixar aqui pra vocês o site da Alexa escrito, tá? Então pelo site você vai clicar aqui em Custom. E ali você, aqui você vai montar, tá vendo? Sua pergunta e resposta, sendo que é em inglês. Cuidado. Em inglês eles não aceitam o acento, tá? Mas a gente já vai mostrar pra vocês como que vai pelo aplicativo também. Que é bem fácil. E aceita o acento em português, tá? Então esse primeiro momento aqui você vai fazer a pergunta. Que você quer que a Alexa te responda. E embaixo a resposta, tá? Então você vai dar a pergunta e a resposta. E depois é só você perguntar pra Alexa. Lembrando qual é a pergunta que você fez, ok? Alexa, fale sobre a Liliane. Liliane é a mamãe querida e puxa a saca do meu. Agora pelo aplicativo Amazon Alexa. É bem fácil. Você pode pôr em português que ele super entende. Você vai clicar em criar uma rotina. Você vai dar o nome da rotina ali. No caso a gente vai pôr o nome da mãe do Romeu. Que essa Alexa é dele. Liliane. Então nós vamos clicar em voz. E vamos pôr a pergunta que a gente quer que a Alexa responda. Então ali no caso é fale sobre a Liliane. Que é a mãe do Romeu. E a gente quer que ele fale sobre ela. Então clica em voz. E escreve fale sobre a Liliane. Ou você vai criar a pergunta ali que você quiser, tá? E agora nós vamos pôr em avançar. E criar uma mensagem de resposta. Então você vai pôr em criar uma mensagem. E vai dar a resposta que você quer que a Alexa dá. Ali no caso a gente já deu a resposta. E vai pôr em avançar. E agora é só esperar um minutinho aí pra Alexa atualizar. Que ela vai dar a resposta. Mais uma vez pra vocês entenderem. Criar uma rotina, né? Vou pôr ali o nome da rotina. Vai ser Vanessa, meu nome. Você vai em voz. E vai pôr a pergunta que você quer que a Alexa faça. E vai pôr em seguir. E depois em mensagem pra ela responder o que você quer, tá? Na mensagem você vai dar a resposta que você quer que a Alexa fale. Quando você perguntar o que você colocou em voz, ok? Coloque em avançar. E aguarde um minutinho que a Alexa vai responder. Não esquece a pergunta certa que você fez no aplicativo, tá? Alexa, fala sobre ela. A Vanessa, eu não vou muito com a cara dela. Ela é irritante, debochada e se acha a última bolacha do pacote. Romeu! Você que mandou ela falar isso, Romeu! Que absurdo! Que Alexa é essa, gente? Então, vocês viram que tem duas maneiras de se fazer. O legal de se fazer pelo aplicativo é que você pode usar o acento. E aí, a pergunta, ela fica mais bem elaborada, entendeu? Pelo site, como é em inglês, não dá pra você usar o acento. Então, no aplicativo, você consegue pôr o acento tudo direitinho. Gente, a pessoa saiu do cena. Que youtuber é esse que sai do cena? Então, fica aí as duas formas pra vocês. E você vê qual é melhor, qual que você achou mais interessante. E comenta aqui nos... Faz um... E deixa aqui nos comentários pra mim. Se você gostou ou não, de qual forma foi melhor pra você. É isso, galera. Espero que tenham gostado. O Romeu ensinou pra vocês como mexe na Alexa. Ele aprendeu. Agora a Alexa vira pra casa bem inteligente. Né, Romeu? E é isso. Um beijo. E até a próxima. Dá tchau, Romeu. Tchau. Tchau. Tchau.